Olá galera, eu tô agora que nós estamos com a revelação da mágica do lápis que atravessa a bocheça. É assim, o lápis nunca vai atravessar essa bocheça, você põe o dedo tampando, aí ao invés de atravessar, ele vai passar por aqui, ó. Aí você deixa o seu dedo tampando assim, ó. Aí você passa, não pode passar muito raro, você vai passando devagar. Pra sair, eu preciso dar uma mexida assim, e sem deixar cicatrizes. E é essa a revelação.